Você é tudo, você é tudo, você é tudo de bom Já são 3 anos que o Tudo de Bom conta boas histórias aqui na Difusora E cada ano eles tem sempre uma novidade para mostrar Iago Brandão e Jéssica Lima continuam animando as manhãs da gente Só que agora o bom dia deles é todo dia Para esse novo desafio diário, a casa do Tudo de Bom se transformou E se tornou ainda mais aconchegante e bonita A ideia foi de uma casa, de uma grande sala para receber as pessoas Tanto os telespectadores se sentirem mais próximos do programa Da identidade quente de ser um programa matinal Então a gente optou por madeira, optou por cores mais vibrantes Para ter esse aconchego e esse acolhimento Nessa nova etapa tem novos quadros, mais entrevistas, música e muita diversão na sua telinha A Grávida Difusora comporta jornalismo e entretenimento Eu acho que nesse mundo conturbado, cheio de tensão e estresse Eu acho que o Tudo de Bom, a volta do Tudo de Bom é muito bem-vinda E o grande objetivo do programa é ser um companheiro de toda a família Durante as manhãs de segunda a sexta Mas não se preocupa que eles continuam com aquele jeitinho Que conquistou inúmeros fãs por todo lugar Mais um capítulo do programa que já tem a alegria do Maranhão Começa a ser escrito hoje E o que a gente deseja é que ele seja Tudo de Bom Estamos de volta Você pensou que era brincadeira? É não É realidade Não é pegadinha não Estamos aqui ao vivo Sim, ao vivo Aqui 11 horas Eita, Iago, bem-vindo Toca, belisca, belisca É verdade Tá doendo Tá doendo Gente, olha Nossa casa tá novinha, assim, ó Limpinha, cheirosíssima Pra receber você Que coisa mais linda Vamos dar um beijo antes de mais nada Beijo em você aí, ó Ai, bem-vindo ao novo Tudo de Bom, gente É porque é novo realmente Tem novos quadros, né? Cheirinho, ó Você tá sentindo? Eu tô sentindo o cheirinho do sucesso O cheirinho do novo Que lindo, olha Cheirinho do verde Olha, que lindo Casa nova Casa nova, né? Capricharam, viu? Fizeram com muito amor Fizeram pra ser tudo de bom Vamos mostrar pros nossos telespectadores? Vem com a gente, voador Vem conhecer a nossa casa que tá tudo de bom, meu bem Olha o nosso sofá, né? Mais colorido Essas almofadas chicas Eu não sei nem o nome dessas Também não sei, não Mas não vai ter uma pessoa que vai explicar pra gente depois Acho que se eu ficar aqui e cortar assim, quadrado Eu fico parecendo uma estampa no sofá Vem com a gente, vem com a gente Que essa casa aqui também é sua, né, Iago? Isso mesmo É com muita, muita, muita felicidade Que nós do Tudo de Bom desejamos um bom dia pra você aí do outro lado É, nós passamos um tempinho longe do ao vivo, né? Nos preparando pra deixar você todos os dias bem informado Também deixar o seu dia bem divertido E aí Deus, quando ele foi pensar na gente Ele olhou assim o calendário Passou abril, passou maio, passou junho Passou, passou E aí ele viu que o dia 1º de julho caiu numa segunda-feira E que era o dia perfeito, né? Hoje, 1º de julho foi a data escolhida pra gente continuar a nossa história Aqui na TV de Futebol Ó, e o programa tá tudo de bom com participações especiais Tem dicas de lugares pra onde você viajar nessas séries E também como arrumar as suas malas e economizar espaço Fica com a gente Nós voltamos agora e o nosso encontro é todo dia de segunda a sexta E ó, a partir de agora você já começa a participar Mandando mensagem pro nosso WhatsApp 991461852 Porque agora é o seguinte Você sabe que o Tudo de Bom não é só eu nem a Jéssica não É você aí do outro lado Aí você manda mensagem pro nosso WhatsApp 991461852 O número vai já já aparecer aqui no telão Você tira, print Você já salva aí no seu celular Que vai aparecer a fotinha do Iago e da Jéssica lá Aí você participa A gente vai ler muita mensagem Inclusive, eu já quero agradecer Porque no sábado agora que passou A gente se despediu do sábado, né Ao vivo E eu fiquei muito emocionado Porque a gente recebeu inúmeras mensagens Das pessoas que não estavam acreditando Que a gente estava ao vivo E participaram Não esqueceram da gente A gente passou alguns dias aí Reprisando, pensando Nessa nova fórmula do programa Que agora vai ser todos os dias De segunda a sexta Às 11 da manhã Então por isso a gente está muito feliz E pra gente ficar mais feliz ainda A gente precisa da sua participação aí do outro lado 991461852 Você pode já salvar aqui O nosso telefone 991461852 991461852 Tem também o Instagram da TV Difusora Lá você fica por dentro De tudo que você pode acompanhar Nessa programação riquíssima, né O Instagram da TV Difusora Você tem todos os bastidores Dessa programação incrível Local desses profissionais Que fazem um trabalho lindo Todos os dias de domingo a domingo Todos os nossos telejornais E tem também o Instagram Do nosso queridinho TDB, né Aqui, ó Vai lá, arroba TudoDeBomTV Vai lá e segue a gente, ó Todos esses três anos Estão aqui no nosso Instagram Tá certo? Jéssica Lima Ó, a férias chegou e a grana está curta O TudoDeBom preparou destinos incríveis Aqui no nosso estado Pra viajar gastando pouco Não é mesmo? Paulo, bem-vindo ao primeiro TudoDeBom Primeiro convidado Entrou com o pé direito? Com certeza Obrigado, Paulo Obrigado por ter vindo De verdade Eu que agradeço o convite de vocês E parabenizo pelo cenário Que ficou maravilhoso Olha, tá linda a nossa casa Tudo de bom de acordo com o programa A casa chique, né Já ganhou os nossos corações E olha, você veio, né Num período perfeito Porque primeiro de julho É oficialmente, né O período de férias E muita gente Às vezes está com a grana curta Diz assim Ah, eu não vou viajar pra lugar nenhum Vou ficar só no meu bairro Vou só curtir o cinema Vou a praia Claro que são lugares maravilhosos Pra gente se divertir também, né Mas tem muitos lugares No nosso estado Que a gente pode conhecer Gastando pouco, não é? Com certeza Com certeza A gente pode aí Já Indicar a região dos lençóis maranhenses Eu acho que é a região Muito bonita E tem passeios regulares Que fazem o preço cair Então muita gente procura E onde tem a procura maior Os preços também Acabam ficando menores Até porque, Jéssica No mês de julho As passagens aéreas Ficam muito caras, né Muito caras Porque é um período forte Você sair do Maranhão É muito caro É o período de alta temporada, né Quais são os períodos De alta temporada Que a gente tem no ano? Julho? O que mais? Janeiro Começo de janeiro Final de dezembro Carnaval também Um período de altíssima temporada Carnaval e dezembro, é? Sim, final de dezembro Pronto Então o mês de julho A galera Os preços estão inflamadíssimos Lá em cima Você vai comprar uma passagem Pra ir pra Fortaleza Sei lá, já tá quase mil reais Isso Aí vocês unem, né A passagem Você unem também A hospedagem Né A alimentação Então todos esses E a hospedagem no período de alta temporada Também aumenta, né Aumenta bastante, né Então às vezes um passeio Que sei lá Num fim de semana Você iria gastar uns quatro mil Você acaba dobrando esse valor Ou triplicando Ou triplicando E se for levar a família toda E tem que levar, né E tem que levar Quebrar a poca Tem que quebrar esse cofrinho Revoador Mas vamos levantar Porque agora a gente vai fazer um tour Pelo nosso estado E descobrir, né Paulo Quais são esses destinos Que a gente pode conhecer Aqui no nosso estado Pra fazer essa economia A economia acontecer aqui Sempre a outro lugar Tá certo? Tá no ponto aqui, produção Vamos lá, vamos lá, vamos lá Coloca aqui no plasma pra gente A gente separou alguns destinos aqui, ó Você participa através do nosso WhatsApp 991461852 O nosso primeiro destino Nós vamos visitar Paulino Neves Paulino Neves Parece ser pertinho assim da gente, né É perto É bem perto, né Paulino Neves faz parte da região Dos Lençóis Maranhenses É a região dos pequenos lençóis E aí tem algumas fotos aí Que a gente enviou Que são passeios que dá pra fazer No bate e volta Saindo de barreirinhas Então por isso que a gente colocou Logo os lençóis Como a região Que tem os passeios Que são mais acessíveis E é uma região belíssima Aqui a gente tem, por exemplo Algumas agências Alguns colegas Fazendo bate e volta Pra Jericoacoara E a gente tem um parque nacional Maior do que a cidade de São Paulo Aqui pertinho da gente Jura? Olha, e essas imagens são lindas, né Sim, sim, são belíssimas Nossa, imagina só você passar um dia inteiro aí, hein Passar uma manhã Exatamente E é um passeio que sai por menos de 100 reais Olha só Menos de 100 reais Menos de 100 reais Consegue passar um dia em Paulino Neves Ó, eu estive na Avenida Litorã Esse sábado Tava lotada Cheia de gente Assim, acho que acabou definitivamente O período chuvoso, né Sim Então acabou exatamente Em alta temporada A galera Em vez de querer, sei lá Pra São Paulo, né Pro frio Aproveita agora Aqui que tá o solzão É A galera tava sentindo falta do sol, né E aproveita que a gente tem um litoral bonito Claro, né Com essas dunas incríveis Mas temos mais destinos pra gente conhecer Tem mais destino Porque ele é lia Olha, eu nunca fui Lençóis Maranhenses Você mesmo falou que foi o primeiro, né Que daí que dá pra fazer o bate-volta Pra Paulino Neves Dá pra fazer o bate-volta pra Paulino Neves E tem os passeios também Dentro do Parque Nacional dos Lençóis Alguns passeios são menos explorados Como o passeio de Boia Cross Que é feito pelo Rio Cardosa Tem um trek Dá pra passar noites aí Dentro da região dos Lençóis Nossa Então você não necessariamente precisa conhecer Só a parte das dunas Só fazer 4x4 Só fazer lancha Não Pode fazer trek também Entendeu Pode fazer bate-volta pra outras cidades Como tem Santo Amaro A partir de Barreirinhas também E tem a região de Atins É uma região belíssima também, né Vale ressaltar, Paulo Que a cidade de Barreirinhas Ela cresceu muito, né Ela tá evoluindo muito Eu pude ver lá que agora tem o voucher digital, né Que eles conseguem controlar a quantidade de turistas Conseguem filtrar Traçar o perfil do turista Traçar o perfil do turista Isso é muito importante Pra que a gente possa ver quem tá interessado, né Vai ver quem tá aqui nas nossas terras E quem tá prestigiando esse paraíso Chamado Lençóis Maranhenses E tem mais, viagem Nessas fotos aí tá mostrando Na verdade uma região que confunde um pouco com a região dos Lençóis Que chama Ilha dos Lençóis Mas fica em Cururupu 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 Por conta da festa do Divino Mas o que mais que a gente pode destacar de Alcântara? Pois é, em Alcântara Até mesmo o pessoal daqui do Maranhão Às vezes em São Luís Não conhece Alcântara Porque pensa que a região de A cidade de Alcântara só tem como atrativo Um parque histórico Um parque arquitetônico E na verdade não Em volta de Alcântara Tem muitas praias desertas maravilhosas A gente tem um roteiro de praias Que é um roteiro novo Que tá sendo explorado agora Mas é um roteiro maravilhoso Coisa fantástica mesmo A gente recomenda fortemente Pra passar pelo menos uma noite Pra poder fazer esses passeios de praias Olha só gente Isso é lindo demais E assim, todos os locais Eu particularmente Eu falo por mim nesse exato momento Eu adoro viajar pra locais com praia Porque a gente é acostumado com o sol Com a nossa área litorânea Então pra gente Principalmente pra família toda Se torna mais divertida Tem gente que prefere o frio Mas as praias também Sempre são um atrativo maior Pra gente poder visitar alguns lugares De verdade E Iago A gente vai ter uma participação especial Agora no nosso programa Porque assim Tem essas cidades pra viajar Mas a nossa capital também É repleta de lugares Pra gente conhecer e visitar Durante essas férias, né? Olha Eu tenho que tirar o chapéu Pra São Luís, cara Porque o mês de junho Que acabou Ontem Ontem Foi intenso Nossa cidade aí Ferveu de programação cultural Eu tô muito feliz Talvez esse Foi o melhor São João Que vivemos Pelo menos eu Aos 26 anos Posso dizer Não sei se antes dos 26 teve Mas esse foi o melhor Que a gente viveu E teve diversos arraiais Teve diversos shows Inclusive ontem Teve show da Elba Ramalho Aqui em São Luís E por isso A gente pode lembrar também O Centro Histórico Tava muito bonito Com aquelas bandeirinhas Enfim Criou uma forma Criou-se aí uma intervenção E a gente vai ao vivo agora Com o Jayce Gomes Que está em um desses pontos Lindíssimos da nossa capital Que inclusive Foi divulgado recentemente Uma escadaria toda trabalhada Toda bonita Muita gente já foi lá Tirar foto E a Jayce, claro Tinha que ir lá Tirar foto pra gente, né? Bom dia Jayce Gomes Bom dia, Algo Bom dia, Jessiquette E a todos Gente, parabéns A casa de vocês está linda Eu estou com muito orgulho De vocês Muito feliz E olha, realmente A escadaria foi aberta Ao público ontem Já atraiu muitos curiosos Teve até fila Pra tirar foto por aqui E hoje, apesar de segunda-feira A movimentação continua intensa Já passou bastante gente por aqui E eu vou conversar agora com a Sarinha Ela tem apenas 12 anos Mas foi esperta, tá? Chamou a mãe dela Aproveitou que está de férias E já chamou a mamãe Pra vir aqui tirar foto O que vocês acharam da escadaria? Eu gostei muito Ficou muito bonito Valorizou a nossa cultura, né? Eu também gostei das bandeirinhas Ficou muito bonito Arrasaram E você pretende curtir o restante das férias Aproveitando aqui o Centro Histórico? Sim, meus primos vão chegar agora E eu vou vir pra cá várias vezes E o que você achou da movimentação aqui? O que mais te chamou a atenção na escadaria, Sarinha? Ah, porque valorizou a cultura do tambor de crioulo, né? Que eu gostei muito Ok, muito obrigada pela sua entrevista Boas férias, gente A escadaria, ela foi feita pelo artista Gil Leros Ele é paraense, mas mora aqui no Maranhão Desde a infância Ele retratou na arte as coreiras do tambor de crioulo Fica também aí a dica Quem quiser saber um pouco mais sobre a manifestação Depois de vir aqui e tirar foto Pode aproveitar e visitar a casa do tambor de crioulo Que fica ao lado da Praça Nauro Machado Também aqui no Centro Histórico E olha, a escadaria já está atraindo também o público Que vem aqui ao Centro Histórico Aproveitar, seja a Feirinha São Luís Seja para tirar foto nas bandeirinhas E por aqui está tudo organizado Olha, vamos mostrar inclusive A plaquinha que a galera já fez e colocou por aqui Por favor, respeite o espaço do outro Tire cinco fotos E volte para tirar Para trás da fila para tirar mais Ou seja, organizando Dá para todo mundo tirar foto Aproveitar o espaço que de fato ficou muito bonito E se divertir bastante Agora gente, não tem como negar Que o Centro Histórico realmente está tudo de bom Iago, Jéssica Eita, coisa boa! Está lindo mesmo, viu? Parabéns ao Gil, esse artista Que presenteou a nossa cidade com essa obra Incrível, inclusive Jéssica Vamos fazer uma visita lá Vamos tirar foto, né? Quero postar a foto enquanto está todo mundo postando Está sensacional no momento Parabéns Gil, a gente agradece Por essa obra de arte que você fez Na nossa cidade Eu vi também que estava já formando Uma filinha lá, viu? Ó, mas a gente continua aqui Que a gente está batendo um papo com o Paulus Ele está dando dicas incríveis Para essa temporada de férias Que se iniciou E nós temos dicas incríveis Para a gente viajar pelo nosso estado Vamos fazer mais Agora sim, ó Reentrâncias Maranhenses Quando eu olhei, eu falei assim O que será isso? Mas o Paulo pode explicar para a gente, né, Jéssica? É, eu também confesso que eu não sei o que é Nem aonde fica Explica para os nossos telespectadores Que estão de férias já montando um roteiro aqui no Tudo de Bom Pois é, a região das reentrâncias maranhenses Ela pode ser acessada a partir da ilha de Cururucu Que foi o que você falou agora há pouco, né? Tem muita gente que confunde Isso, tem muito turista que chega aqui procurando a ilha dos Lençóis E às vezes as pessoas indicam equivocadamente Para a região dos Lençóis Maranhenses Mas não é É uma região também parecida Que tem dunas, tem lagoas, né? E a maior comunidade de albinos do planeta Se eu não me engano é do planeta Nossa E também é uma região que faz parte das reentrâncias maranhenses E fica mais ou menos a quantos quilômetros aqui da capital? Olha, isso aí eu não sabia o que dizer 300 Mas é mais Pegada, porque aqui a gente está ao vivo, viu? Aqui a gente está ao vivo Na verdade, eu estava olhando Engloba vários municípios, né? São vários municípios Então talvez seja por isso que não tem uma quilometragem exata Porque você pode... Até que ele regue, né? É uma região muito bonita, muito bonita mesmo As reentrâncias é uma região de mangue, né? É a maior região de manguezal do planeta Junto com a região do litoral do Pará Então é uma região também muito importante Para o ecossistema e para a saúde do planeta Para ser preservado Tem mais lugar para a gente conhecer? Tem mais produção? Tem mais lugares? A gente pode conhecer? Ah, a gente vai lá para Fortaleza Fortaleza dos Nogueiras Aí eu conheço A gente tem Fortaleza aqui no Maranhão A gente vai lá para o sul do Maranhão Fortaleza dos Nogueiras, Paulo? Fortaleza dos Nogueiras agora também faz parte do polo turístico De Chaparra das Mesas É uma região também muito abastada de cachoeiras De rios, de nascentes É uma região que pode ser feita também Com trabalho de treque E também, junto com o Taço Fragoso É uma região que detém o maior parque arqueológico do Maranhão Tem muitos balneários lá, né? Sim, sim, sim A medida que você vai andando nas rodovias Por exemplo, eu quando estive lá Olhava para um lado um balneário Olhava para o outro, tinha outro balneário A região da Chaparra das Mesas Ela já foi catalogada com 89 cachoeiras É uma região muito bonita E também uma região importante pelo aspecto histórico Tem iconofósseos Tem rastros de atividade biológica ali naquela região Então, além da exploração do turismo de águas Ele também pode ser explorado como turismo pedagógico É muito legal Olha só, dicas maravilhosas de hoje, né, Paulo? Olha, sensacional Esse roteiro foi montado assim com muito carinho E sem falar também que se a pessoa quiser fazer as suas viagens Se programar para alguma dessas viagens Para o final do mês, segunda quinzena Já pode conhecer aqui pertinho a Raposa, né? São José de Ribamar A gente está tão pertinho da praia até de busão Nem vai gastar gasolina, olha aí E além do atrativo de praias Que tem Raposa, tem São José de Ribamar Muitas praias pouco exploradas, né? Uma praia de boa viagem E as praias de Raposa Que são acessíveis somente por bar Mas a gente tem também turismo gastronômico Na região de Raposa e na região de Paço do Lumiar Que é um turismo que está começando agora Mas que é muito interessante Olha só, gente Muito obrigada pela sua participação Muito agradeço De verdade Obrigada por ter vindo Nosso primeiro Tudo de Bom Primeiro de julho Essa reestreia maravilhosa E, Iago, gostou? Foi bom? Gostei demais Gostei demais Vem pra cá, Jéssica Porque agora sim A gente vai explicar uma coisa Nessa segunda-feira de reestreia A gente... Eu queria falar sobre isso Porque, assim Muita gente pergunta Quando a gente era aos sábados, né? Pô, por que vocês não vão pro diário? Por que que não é? É A gente sente saudade de vocês É um programa que é tudo de bom A gente quer ver vocês todo dia na telinha E aí muita gente pergunta Como foi que surgiu o Tudo de Bom? Como foi? Não sei o que De que foi a ideia? O que que você fez? Você fez testes? Não sei o que e tal Tudo a galera pergunta isso pra gente Principalmente quem trabalha na área do jornalismo Da comunicação Só que o que muita gente não sabe É que o Tudo de Bom que é feito aqui em São Luís Que é exibido pra todo o Maranhão Também é feito em outras capitais do Nordeste, Jéssica Isso Existem mais Tudo de Bons, né? Por aí E eles têm um recadinho especial pra gente, né? Os apresentadores dos outros Tudo de Bom Que existem no SBT Nordeste Fizeram questão e mandaram um recadinho pra gente Solta! Oi, oi Iago, Jéssica da TV Difusora no Maranhão Tudo bom com vocês? Eu sou Monique Freitas da TV Ponta Verde em Maceió E eu tô sabendo que o Tudo de Bom vai reestrear, na verdade Eu fiquei muito feliz com isso Eu tô à frente do Tudo de Bom da TV Ponta Verde em Maceió Há um ano e meio E é muito bacana fazer esse programa É sensacional, gente É um desafio diário É muita responsabilidade Mas a gente faz com muita alegria Muita vontade As pessoas que assistem Amam demais Olá, pessoal Eu sou Priscila de Souza Do Tudo de Bom da TV Ponta Negra No Rio Grande do Norte Estou passando aqui pra deixar o meu beijo Desejar o meu sucesso Pra Iago e pra Jéssica Nesse novo projeto Tudo de Bom Agora de segunda a sexta e novo horário Às 11 da manhã Às 11 do meu dia Gente, vou dizer pra vocês Eu posso falar por experiência própria Amo apresentar o Tudo de Bom de segunda a sexta É maravilhoso É uma vibe assim Tudo de bom mesmo Então quero desejar sucesso a todos Da TV Difusora Pessoal do Maranhão Um meu beijo pra vocês Isso é o SBT Nordeste Reunido todo mundo Sucesso e Tudo de Bom E aí, galera da TV Difusora Eu sou Sabrina Lima E eu, Cleber Oliveira Pois é, nós somos o Tudo de Bom Aqui da TV Borboema Campina Grande, Paraíba Estamos aí mandando muita energia positiva Nessa nova fase do Tudo de Bom A Insa Luiz Pois é, pra você, meu amigo Iago Jéssica Toda sorte do mundo Sucesso O nosso beijo carinhoso O nosso abraço fraterno Pra todo São Luiz Pra todo nosso querido e amado Maranhão Sucesso pra todos vocês aí Beijo grande Cheiro, gente Coisa boa Opa, peguei esse beijo de vocês Obrigado, obrigado Obrigado Parabéns pelo trabalho de vocês aí também Em outras cidades aqui do nosso Nordeste A USBT Nordeste Cada vez mais junto e unido É verdade Agora, ó A gente vai pro intervalo Porque tem mais Tudo de Bom A gente fica até meio dia Mas antes, vamos com imagem direta da escadaria Será que o Jéssica tá tirando foto? Já, já a gente volta Não sai daí Você é tudo de bom Opa! Vem, 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 vem Que o nosso programa tá tudo de bom Essa manhã de sexta Ou de sexta-feira não De segunda-feira Só tô terminando a semana Ô, Jéssica Segunda-feira, 1º de julho Tudo de Bom Novo horário A gente tá desde 11 horas Juntinho Fica participando pelo nosso WhatsApp Vem comigo sim 991461852 Manda foto Beijo Declaração de amor Diz que você tá amando Tudo de bom É o seu momento de participar Aqui com a gente O nosso programa Casa Nova Horário novo De segunda a sexta-feira Viu? Então se encontra agora É todo dia Mas olha Continuando nesse clima de julho Férias, descanso Quem é que não gosta? Eu, por exemplo, amo, né? E se alguém chegar pra mim agora E falar Vamos viajar para o meu sim É a resposta certeira Mas pra que não tenhamos problemas Em esquecer algo Nós do Tudo de Bom Temos a solução Um método prático Pra fazer uma boa mala Iago Brandão Quero essas dicas agora Pode deixar Já que a gente selecionou Nossos destinos No primeiro bloco Agora chegou a hora De arrumar a mala Não é mesmo? Pra isso a gente recebe Márcia Nadley Personal, organizem Bem-vindo ao nosso programa Nossa nova casa Agora todos os dias É um novo Maravilhoso Já terceiro eu acho Que eu participo com vocês Tá lindo Parabéns mais uma vez Ô Márcia Recebi agora Uma ligação Dizendo que eu ganhei Três dias Com tudo pago Em barreirinhas Só que assim, cara Tô trabalhando Tô na correria Preciso arrumar minha mala Em 30 minutos Você pode me ajudar? Certeza Vamos lá Por onde a gente começa? Eu começo Dando algumas dicas rápidas Por exemplo, a mala Antecipado Seja lá que destino você for Cuidado com a mala Que você vai comprar Porque hoje O que vai ser a barreirinha Não tem questão de pagar Excesso de bagagem Mas qualquer outro lugar Que você for Você precisa ter essa noção De mala Tipos de mala Mala mais leve Rodinhas pela circular 360 graus Pra ser mais fácil Pra você não tá carregando Com peso e tudo mais Isso é importante Identificação da mala Nas viagens Aí você identifica Uma fitinha Bem discreta como essa Coisa chata É perder a bagagem Com certeza Nossa, isso acontece muito Dá muito BO Com companhia aérea Então vamos evitar E balança Então são coisas Balança? Sim, pra você pesar a mala Ah, é uma balança Pra mala? É Aí você encaixa aqui Né? E mede E pesa Quanto tem essa mala Pronto Quantos quilos tem aí? Vamos ver Tá pesando 5 quilos Tá aí Já tem coisa aí dentro Da nossa mala? Já Então vamos abrir Você que liga o televisor Agora Nós estamos ao vivo Sim Estamos ao vivo Tudo de bom agora É de segunda a sexta De 11 ao meio dia A gente tá comentando aqui Como você pode organizar A sua bagagem De forma rápida Eficiente Sem esquecer nadinha Porque a gente não gosta De esquecer nada Porque além de gastar dinheiro A gente quer viajar pagando pouco Aí tem que comprar tudo lá Porque esqueceu Coisa chata, né Márcia? Não, nem pensar Aqui, ó Nossa, aí já tá tudo organizado Você arrumou tudo, né? E aqui eu pensei em alguns detalhes Não pensei em barreirinhas Você pensou o que? Alguns detalhes que precisamos Pra qualquer viagem Que é o básico A barreirinha eu pensei mais no maior Aham Ou numa coisa Esse maior da Jéssica Esse é a da Jéssica Então aqui O básico Iago É o seguinte Sempre você identificar sua mala Indo e voltando Por isso eu tenho aqui O que eu volto O que eu vou Identifico Porque caso você perca Por aí Alguém abre e identifica Isso é importante Ah, entendi Essas plaquinhas aqui Por exemplo Você deixa dentro da mala Dentro da mala Por exemplo Eu sou o Iago Brandão Meu telefone é tal Essa é uma dica muito importante Porque vai que você perde a mala A pessoa precisa abrir Na mala não vai ter, né? Então a pessoa abriu a mala Já identificou Pra onde você Onde ela pode encontrar Eu já levo Outra dica Vamos colocar isso aqui Vamos tirando aqui Que eu vou Não sei se dá pra você Nossa, você colocou muita coisa A mala é tão pequenininha Achei que só tinha Três peças de roupa É importante essa parte aqui Pelo seguinte Não tem essa parte Que é a parte mais dura da mala Sim Então nessa parte Eu coloco sapatos Tá? Sapatos que eu posso Com esse pó pé Né? Pra não sujar Ou dentro de uma capinha Ou um saquinho Enfim Eu acomodo aqui Porque são as partes Mais duras Então daí E pesadas eu coloco Então eu vou mostrar aqui Esse outro lado Que vai ser A parte Outra parte Que é importante também Pô, Márcia Você me surpreendeu Quando você chegou Com essa mala Eu achei que tinha Pouquíssimas coisas Que não tinha nada, né? Então isso tudo aí É organização Sim Né? Se você não E principalmente Numa organização de mala É Você Fazer A dobra certa Ah, isso aí A gente Você vai ter que voltar Aqui outro dia Pra ensinar Se não dobrar Não vai caber A gente vai dobrar tudo direitinho Principalmente Os jovens Que vêm estudar Aqui em São Luís Que moram sozinhos Porque aqui Eu fiz um envelopamento Só dobra Envelopamento Coloquei em pé E sempre Eu coloco as coisas Mais pesadas Ó, perto do pé Porque quando você Coloca a mala em pé Ela pesa aqui E não desestabiliza Entendeu? Essa é uma outra dica Que é de suma importante Coisas pesadas Embaixo Embaixo Na parte inferior da mala Exatamente Agora aqui a gente tem Alguns kits de higiene Né? Primeiro que é o que A legislação me autoriza Né? 100ml no máximo Tá? Ah, tem uma dica bem legal Aqui pra quem viaja de avião O que? Botar o papel filme aqui Ó Isso aqui que eu cheguei recentemente Qualquer pressão Que haja no avião Ele não Não vai Não vai derramar Porque olha O que derrama de coisa Dentro da mala da gente Que suja tudo Né? Isso é importante Tá? Que mais, Márcia? Sempre miniaturas Antes da gente finalizar Que mais? Que mais? Sempre leve Aí você vai acomodando Né? Nos cantinhos As roupas de higiene De pessoais íntimas E aí você vai fazendo as dobras Que são Ou então Se você vai viajar com filhos Você tem esse material Tá? E tem Você encontra Na camicada Que é parceiro de vocês É uma É completo São sete peças E você pode dividir Aqui, por exemplo Do marido Né? Aqui Dos filhos Pode ser peças íntimas Aqui também Pode Aqui ó De crianças Então você vai dividindo E vai colocando Dentro da mala Né? Certo Porque quando você chega No destino Pra você desocupar Sua mala Desarrumar É muito mais fácil Ou então ficar Porque as crianças Vão pegando O marido Vai tirando De maneira bem mais prática Ó Eu gostei muito Dessas dicas Vamos fechar nossa mala Pra o pessoal de casa ver Que tudo isso coube Em uma Que tem o que? Trinta centímetros? Deve ser Quarenta e cinco Por trinta De cabeça Que você consegue Organizar Fazer sua bagagem Então na hora De viajar Não se desespere Né? Organização É tudo E a Márcia Deu várias dicas Aqui pra gente Trouxe até uma balança De mala Que eu nunca tinha visto Na vida Ixi Sem balança A gente tem que ter balança Porque hoje tudo Você não, né? A gente vai só fechar A mala, né? Vamos fechar rapidinho Bora Bota pra cá Certo E agora pra fechar a Márcia? Não, não te preocupa Que a gente não precisa subir em cima Boa Tá aí, ó Ó Vai Fechou Identificou Ô Márcia Quem quiser um help Como é que faz pra te encontrar? Nove, oito, sete, vinte e cinco Cinco, sete, quatro, sete Que nós fazemos esse trabalho Essa consultoria, né? De organização de mala A gente faz um planet De todos os dias que vai ficar Quantas peças Três pra cima E uma pra baixo Show de bola Ô Márcia Muito obrigado Pela sua visita Obrigado por arrumar A mala minha e da Jéssica Que a gente vai ter que Vim de mala agora pra cá Que agora é todo dia As nossas roupas Já vão ficar aqui Ó, gente Ontem foi dia de festanças Festanças juninas E a Jéssica Escolheu o arraial Da Maria Aragão Pra descobrir Se foi tudo de bom mesmo, né? Roda a VT A gente sabe que o São João Aqui no nosso estado É tudo de bom Por isso que nós viemos Na Praça Maria Aragão Pra curtir essa última noite De arraial Simbora Explodiu meu coração Sua barraca O que é que a gente encontra Que seja tudo de bom? Que seja tudo de bom pra comer? O carro-chefe é o vatapá Vatapá? É, vatapá Todo mundo gosta E o teu vatapá Tá apimentado? Tá apimentado E tem pimenta pá Olha-se Bora provar esse vatapá, meu bem Paixão Achei uma matraqueira raiz Aqui também, ó Bate a matra Tu veio pro Arraial da Maria Aragão Pra assistir a alguma atração especial? É, Barra Amário É, Barra Amário Show de Elba Isso Sabe dançar forró, então? Sim Então dança forró pra gente Batendo matra Achei mais uma pessoa aqui Que adora se divertir Tu prefere Boi de matraca Boi de zabumba Boi de orquestra Ou um cacuriado? Qualquer um Tudo é importante Tudo é cultura do Maranhão Tudo, então, é tudo de bom? Tudo, tudo é tudo de bom Então prova que você sabe Bater matraca agora Isso sim É o matraqueiro raiz Tudo de bom, viu? O São João do Maranhão É o destino de inúmeros turistas Que procuram encantos E muita tradição Em um só lugar E pra encerrar Essa noite histórica Aqui na Maria Aragão A atração escolhida Foi ela Elba Ramalho É uma festa que tem muita força Tradição Tem uma tradição um pouco diferenciada Do resto do Nordeste Mas eu acho que o barato Aqui no Maranhão É exatamente essa mistura É a forma A diversidade A forma como vocês recebem Os outros segmentos Que não sejam somente boi Mas que tem É Brasil, né? O Brasil Uma cultura super híbrida Super misturada E no São João Ela flora De uma forma muito especial Aqui no Nordeste Eu acho que o meu trabalho Tem tudo a ver com essa festa Tanto lá Em Pernambuco Na Paraíba No Ceará Como aqui também, né? É... Vai ser uma noite Eu espero que seja uma noite De muita alegria E diferente do restante Do Nordeste Aqui O Bumba Meu Boi É uma das grandes estrelas Das noites juninas Infelizmente As noites de Arraial Chegaram ao fim E o nosso coração Já fica cheio de saudade Mas de uma coisa A gente tem certeza Essa temporada junina Foi tudo de bom Ai, eita Que saudade Que eu tava de dançar Um forrozinho A Elba maravilhosa Super simpática, gente Maravilhosa demais Recebeu toda a imprensa Conversou também com o pessoal Vale lembrar Que a Difusora FM Estava fazendo a transmissão Desse evento Pelas ondas sonoras Da maior e melhor Do Maranhão Então assim, ó Foi uma noite Maravilhosa Espetacular Ai, eu estive lá presente Meu bem Aproveitei, dancei bastante Comi bastante arroz de cuchá Com o meu peixe frito Foi maravilhoso Mas sabe o que eu quero saber agora? Eu quero saber quais vão ser As notícias que vão rolar hoje No NHD O Hugo Vamos direto ao Estúdio 3 Com o Hugo Viegas Olá, bom dia Bem-vindo ao Tudo de Bom Temos muitas notícias Hoje no NHD Bom dia pra você também Jéssica Pro Iago Pra todo mundo que tá acompanhando Parabéns, viu? Parabéns pela reestrutura Estreia do Tudo de Bom Ótimas manhãs pra vocês Durante essa nova fase do programa Parabéns, tá bom? Olha só, daqui a pouquinho Tem coladinho com o Tudo de Bom Ao vivo também na hora de Muitas informações começando a semana A gente vai falar, por exemplo, Jéssica Sobre um incêndio que foi registrado Em uma empresa de abastecimento de agroindústria Isso aconteceu em aldeias altas Vamos a BR-316 lá em Bacabal Onde um acidente grave deixou pessoas feridas Lamentavelmente, mais uma vez O fim de semana foi marcado por acidentes Nas rodovias federais que cortam o Maranhão Vamos também falar, falando em rodovias Sobre a recuperação da BR-222 Que foi iniciada pelo DENIT Aqui em São Luís vamos falar sobre o impasse Na feira do Mangueirão Que fica ali no bairro da Divinéia Uma ordem de retirada de feirantes da área Foi determinada E, é claro, os feirantes que já estão lá há muitos anos Não estão nada satisfeitos E ainda tem, claro, o encerramento da programação Do Arraial da Praça Maria Aragão A gente vai mostrar como é que foi o show da Elba Ramalho Daqui a pouquinho, coladinho com o Tudo de Bom, Jéssica Opa, é coladinho mesmo E, ó, a sua participação, ó, do Hugo Vai ser agora, todo dia a gente se encontra, tá bom? É colado com o Tudo de Bom Mas tem mensagem do nosso WhatsApp Iaco, vamos matar a saudade do nosso povo? Vamos, será que o povo Será que eles estão acreditando? Será que eles ligaram a televisão hoje No horário certo Não esqueceram da gente Não é isso? Vamos lá mandar mensagem Boa tarde, Tudo de Bom Dá um alô pra minha indiazinha Esté, Carlinha e Silva, fã do programa Ô, Carlinha e Eni, ô, Esté Beijo pra vocês duas Beijo, tem mais Bom dia, vem no programa Manda um alô aí Nilson de Barreirinhas Olha, convida a gente pra Barreirinhas Vamos lá Olha que linda Bom dia Manda um alô pra mim Pros filhos Yuri e Emily Olha, eles são da onde? Sobe mais um pouquinho Eu quero saber qual é o bairro deles São João dos Patos Olha, gente Pessoal do interior conversando com a gente Tem mais 991461852 Bom dia Manda um alô pra mim Joelma do Alto da Esperança Por favor, amo vocês Tá aí, Joelma A gente também ama você, tá? Ok, tem mais Bom dia a todos vocês Estou ligadinho no programa Tudo de Bom É o Matheus Costa da Liberdade Ele, verdade Alguém tirou foto? Eu acho que ele fez um vídeo Abre ali, ó Abre ali, tá digitando ali, ó Abre ali, tá digitando Amo vocês Parabéns e sucesso a vocês Nessa nova jornada Essas dicas de como arrumar malas Tem que voltar Principalmente pra mim Que moro no interior Estou prestes a viajar Pra uma terra natal Mirador Barel Eita, o Mirador O povo assistiu Tudo de Bom Quero saber Manda mensagem pra gente Vai, metralha a gente de mensagem Vai Eu só quero dizer que Acordar estando de férias Ligar a TV Olhar o retorno Tudo de Bom É realmente Tudo de Bom Ah, gente, não deu Vocês tiraram Na hora que eu tava lendo Cadê, cadê Deixa eu ver Tem mais Tem mais Tá chegando Muita mensagem Ó, falei Metralha a gente de mensagem Vai Ó Manda um alô pra nós Do Gapara Cidade Nova Beijo Tem mais? Muito bom vocês Todos os dias Manda nome Bairros Gente, ó, né Iago Não vamos esquecer De férias e com o Tudo de Bom Aqui, ó Aqui a última A última De férias e com o Tudo de Bom É muita gente participando Muita gente participando Calma Que já já a gente vai ler Muito mais Ó, mas não esquece De mandar o nome É O telefone não Porque já vem no WhatsApp Faz como o Emerson Costa Que também Já marcou o Tudo de Bom Aqui no Instagram Vai lá Marca o Instagram Do Tudo de Bom Da Jéssica Do Iago A gente vai ver tudo Isso, a gente vai ver tudo De depois Mas pera, produção O que? Ela conseguiu? Mentira, eu não acredito Que ela conseguiu Mesmo lotado Ontem Temos imagens Temos imagens Dela que conseguiu Uma foto exclusiva No fim de semana Direto da escadaria Olha Eu vou cortar Cadê? Tá na tela agora Ah não, ela fez da gorinha Olha a Jéssica Conseguiu Mas eu tô sentindo Que tem segurança Bem ali em cima Vai lá no Instagram dela E curte essa foto Inclusive vai no Instagram Da Jéssica Tava com saudade De olhar o Instagram Da Jéssica Cadê? Depois a gente olha Depois a gente olha Depois a gente olha Olha, vamos pro intervalo Que já já Tem mais Tudo de Bom Não Sai Daí que a gente fica junto Ó, por mais um bloco Música dançando, né? É férias Do Tudo de Bom Você é tudo de bom Eita que tá rapidinho Iago Tá tudo tudo bem Olha, você viu Quantas mensagens As pessoas mandaram pra gente Olha, já estão contabilizando Mais de 200 mensagens Tá complicado a gente ler tudinho Mas não se preocupa Olha, a gente quer isso É todo dia Todo dia a gente se encontra Agora é de segunda a sexta-feira Não se preocupa Só lembrando Que essa nossa reestreia Tá simple Tá assim Tá sussa Tá tudo tranquilo Tá tudo de bom Mas nos próximos dias Vocês vão ver aí Novos quadros Vocês vão conhecer aí Outras coisas Que nós fizemos aí Nesse momento Que a gente tava Conferindo os melhores momentos Então tem muita coisa boa Tem muita matéria legal Pra gente passar aqui pra vocês Tem você também participando Se você tem alguma sugestão De matéria Quer ver sua comunidade Alguém do seu bairro Aqui no Tudo de Bom Conversa com a gente também Que a gente vai até você Ou você vem até aqui Até nós Vai ser bom demais Jéssica Ai meu Deus A produção falou assim Meninos Vocês vão fofocar muito Na segunda-feira Ai eu adoro uma fofoca Adoro um fuxico E aí falaram assim Vocês vão convidar alguém Pra fofocar Eu falei assim Não Segunda-feira eu quero fofocar Só eu e a Jéssica Mas assim Acho que a gente não vai estar bem De Jéssica e de água Né? Não Não sei Roda a vinheta Chegou a hora do Hora do fuxico Muito bem Jéssica Você é quem? Eu sou o Iago Lobo Eu sou o Iago Lobo Eu sou a Jéssica Andrade Eu sou o Iago Lobo Você é Jéssica Andrade? Jéssica Andrade Ô Jéssica Eles falaram bastante Nas redes sociais Nossa Está de óculos Muito engraçado Você gostou? Olhando assim Você gostou de óculos? Tem grau mesmo Tem muitos graus aqui A gente começa falando de quem? De quem? Olha Pode rodar aí A primeira imagem De quem que a gente vai falar Deixa eu ver aqui Vamos ver Vamos pesquisar Ah meu Deus É o término de um namoro? É Olha Gente Muita gente não sabe É fã da Gleice Né? E ela que superou Foi grande vencedora De um reality show Né? E ela caiu muito na graça De todo mundo Rede social Instagram Um monte de seguidor Digital influência Ela esteve aqui há pouco tempo Né? E ela começou esse caso de amor Né? Com o Wagner Que inclusive muita gente falou Que ele só estava com ela Porque ela ganhou Né? Más línguas disseram na época Né? E ela colocou na rede social Que ela terminou O relacionamento dela Gente Que eles chegaram ao fim Mas que né? Ela passa por esse momento de dor Que ela pede respeito Consideração de todos A galera se apega muito A esses casais Né? Se apega Não se apega não Não é gente E vale lembrar Se apega quem você está namorando Amigo Bora Vem Se apega Olha E tem outra coisa também Gente Eles já tiveram uma crise No início do ano já Iada Foi em fevereiro E assim Aí no início do mês Eles estiveram aqui Tiraram fotos Né? Casal lindo Né? Mas infelizmente Ontem né? Faz pouquinho tempo Acho que em menos de 12 horas Que ela postou nas redes sociais Que eles tinham terminado Será que tem volta? Não sei Mas olha O que não tem volta É a gravidez da Marília Mendonça É né? Não tem como mesmo Não tem como voltar E ela assumiu agora Para os seus milhões de seguidores Cadê a nossa rainha da sofrência Marília Mendonça Ela divulgou no seu Instagram Ela assumiu Até então Ela estava caladinha lá Não falou nada Né? A gente tem Imagens aí Da foto Que a Marília Mendonça Tem? Ela postou Inclusive ela esteve aqui No fim de semana Né? Fez um show Maravilhoso Você esteve presente? Fui Foi bom Foi divertido Será que ela mandou um recado Para tudo de bom? Não sei Tem recadinho Da Marília Mendonça Tem recadinho Da Marília Mendonça Para tudo de bom? Sério? Ai eu quero ver agora Cadê? Olha daí esse recado Oi Yago Oi Yago Oi Jéssica Estou muito feliz Pela reestreia Do Tudo de Bom Em novo horário Viu? Boa sorte Muito sucesso Um beijo Da Marília Mendonça Ah Nossa Beijo Muito fofa Gente Olha Ela que postou a foto Pela primeira vez Né? Que ela Ela já é estante Né? Dizendo que realmente Está grávida E assim Eu achei mais engraçado Disso tudo Né? Jéssica Bruschetta Que Gostou? Jéssica Bruschetta Porque assim Muita gente estava falando Que assim A gente disse que ela estava Grávida de 5 meses É isso que me chamou a atenção Não Ela já está grávida de 5 meses Não sei o que Gente Ela está de 5 ou 6 semanas Pelo amor de Deus Foi descoberta agora No meio do mês de junho Então os dias 20 21 e 22 de junho Então pelo amor de Deus Ela não está grávida de 5 meses Por isso que ela fez o show Muita gente estava perguntando Cadê a barrigona Agora Jéssica tem um cantor Que está vacilando Para caramba Ah não Não me fala Falou vacilando Que Maranhense fala assim mesmo Vacilou Real oficial Vacilou Ele está atacando bebida em fã Ele está pisando A gente tem imagens aí produção Tem imagens Meu Deus do céu De quem será que a gente está falando Esse sujeito Cadê imagens produção Fechou aqui também E olha Esse cantor Ele é Ele é muito querido Pelos Assim Por todos os fãs Da música do pagode Do samba E infelizmente Ele está num processo Que não está Não está muito legal Na vida dele Na carreira dele Tem vídeo Solta aí pra gente Tem vídeo Tem como soltar Ele pisou no pé Ferrugem né Pisou Ele dá um pisão Olha aí Pois é Isso aconteceu Olha só O fã Ele estava tentando Pegar Falar com o ferrugem Pra o ferrugem Olhar pra ele E eles tirarem uma foto Isso é muito comum Dos fãs fazerem isso Só que Essa não é a fofoca Porque esse vídeo é antigo A fofoca É que ele Está se desculpando E disse que vai buscar tratamento Sim Ele se enxergou Diz que não está bem Que precisa se tratar Pelas atitudes Que ele está Isso Ele sai no meio do show Ele saiu no meio de um show Porque ele estava se sentindo ameaçado Diz que o espaço Não estava Não estava apto Pra receber o show dele E com relação a isso aí Gente Pra ele poder se tratar Ele chegou a falar com a família Ele foi convencido Pela família dele Viu Não foi uma coisa assim não Ah eu acho que eu preciso mudar Não foi isso A família Depois que ele explicou Toda a história Que ele disse que o O fã estava arranhando ele Mentira Ah e que ele se sentiu ameaçado Pelo fã E por isso que ele foi lá E deu um pisão Esse comportamento Impulsivo que ele tem Aí depois de falar A versão dele A família disse Ó ferrugem essa não cola Vai se tratar E ele vai acabar fazendo Esse tratamento Olha quem também vai fazer Um tratamento Mas um tratamento Pra recuperar os direitos Autorais da sua música É a Taylor Swift Que ela teve uma treta Com o Scott Brown Tem fuxico internacional Um tudo de bom Meu Deus Deixa eu botar aqui de novo Uma brusqueta aqui Gente Meu Deus Tem ó A Taylor Swift linda aí Ela que é conhecida aí Por quando ela lança Qualquer música Às vezes ela nem fala Nada na música A música faz sucesso É a música faz sucesso É igual a música do Aviões Que tem uma música do Aviões Que é só batida A da Taylor também E aí o que que acontece Ela tá tentando Recuperar os direitos Autorais dessa música E ela revelou Uma situação triste Que ela sofreu Bullying e abuso dele Isso mesmo Do novo dono Da gravadora Que detém esses direitos Autorais do trabalho dela Digamos do ano passado Dos 15 anos de idade dela Até o ano passado Ela que foi por uma sorte Acabou rompendo o contrato Com essa antiga gravadora E tá trabalhando E com outra Imagina só Você trabalhar Com seu pior inimigo Nossa Não dá certo Aí o Justin Bieber Também defende Defendeu ele Porque ele é como se fosse O padrinho do Justin Bieber Esse produtor Esse dono dessa gravadora O Scott Brown O Scott Brown Que nome chique Que nome maravilhoso Essas foram as fofocas de hoje Fofocas de hoje Na nossa próxima fofoca Teremos um convidado especial Sempre teremos um convidado especial Pra dar sua opinião E pra soltar seu veneno É isso aí Essa foi a hora do Fuxico Aqui no Tudo de Bom Voltou aqui Tchau Jéssica Bruschetta Ok Tem como a gente mostrar O nosso Instagram Eu tô com saudade De ver teu Instagram Iago Você parou de olhar O meu Instagram Vamos sentar aqui Vamos sentar aqui Olha só Você já foi no Instagram Do Iago Brandão? É Lá você mata a saudade Assim 24 horas por dia Dessa coisa linda Maravilhosa Que eu amo demais Arroba Iago Brandão Vê Olha ele que é Dá pra perceber Na nossa Primeiro convidado O Paulo Ele viaja por todo o Maranhão Por todo o Brasil Fora do Brasil também Este garoto gosta De se divertir bastante Lá tem fotos Os locais que ele visita Tem vídeos também É bem legal Bem divertido Jéssica Mas agora bota o Instagram Da loira mais espivitada Do sistema difusora Mais carismática Cadê? Olha ela Com a Elba Ramalho Você ficou nervosa? Eu fiquei nervosa Eu fiquei nervosa Até porque Ela é cultural Não Ela foi maravilhosa Você não tá entendendo Assim Ela Ela recebeu Toda a imprensa Muito bem Ela Ela conversou Com todos E olha gente Dava até pra hora Do fuxico A Elba Ela tava com chikungunha Ela se apresentou ontem Com chikungunha E mesmo assim Ela teve uma hora No show que ela parou Pra beber uma água de coco Disse Gente não parece Mas eu estou me recuperando De uma chikungunha Então assim Ela ainda fez um show Espetacular Foi maravilhosa Não tenho o que falar Desse tamanzinho Em água Menor que eu Jura? Jura Eu achei que ela fosse Alta Porque ela usa Muito vestido longo A gente pensa Que ela é uma mulher De 1,70m 1,80m Mas baixinha Assim da minha altura Também não sou tão alta Mas é maravilhosa Não sou tão alta Não Você não é alta Você não é alta Tem como a gente Ler mais mensagens Do whatsapp? Pode ser Ah Tá carregando Mas vamos ver Se a gente consegue ler Mandar mais recadinhos 91461852 Lembrando que nosso encontro Marcado agora É de segunda a sexta De 11 ao meio dia Tá? É verdade Olha gente Era tanta saudade Tanta saudade Que a gente tava Que a gente vai matar agora É a Elisângela Da cidade nova em Barreirinhas Manda um alô Tudo de bom Beijo Tudo de bom pra você Tem mais mensagem? Meu Deus do céu Oi Manda um alô Pra Caxias Maranhão Luzia Helene Essa foto ela tirou aqui Bom dia Jéssica Iago Ficou muito linda A minha casa de vocês Ele tá com muito orgulho É a Célia E mora em São José de Ribamar E acordava bem cedinho Pra assistir o programa Agora está bom Vou assistir todo dia Tá bom Nem precisa acordar tão cedo agora Tem foto Ficou demais essa foto Que foto? Acho que é nossas fotos de trabalho Inclusive já já Nós vamos agradecer As pessoas que ajudaram A gente a estar aqui Olá Meu nome é Mari Nildo Moro na Vila Luizão Mando um beijo pra minha namorada Ana Bia E pra minha sobrinha Denise Do João Paulo Jampou Obrigado Também galera do João Paulo Tem mais mensagens? Olha Galera de Barreirinhas A gente falou em Barreirinhas aqui Sobre turismo Galera tá participando É o Robinho O João gosta de bola É o Neymar lá de Barreirinhas Tem mais alô Tem mais alô Iago Oi bom dia Manda alô pra mim Manuel de Jesus de Icatu Icatu é muito bom pra passear Tem rio água de água cristalina lá Rio bem bacana Bom dia povo lindo Manda um beijo pra Lu da Areinha Que saudade que eu tava de vocês A Patrícia Manda alô pra Suzane Lulu Todo mundo da Areinha Gente que coisa maravilhosa Amo vocês Tem mais recado Tem mais foto Cadê? 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 991461852 E algo seu lindo Um beijo pra você Olá meu nome é Cláudia Quero desejar um feliz aniversário Tá fazendo aniversário hoje a Cláudia Parabéns pra você Ela tá no residencial Luiz A última já foi Amanhã tem mais tudo de bom Pessoal a gente tá quase chegando ao fim Mas antes a gente tem algumas pessoas pra agradecer Primeiramente a Deus Segundo a gente quer agradecer muito ao Sistema Difusora Não só por atualizar e vir com uma nova grade de programação Com tudo repaginado, tudo novinho em folha Mas também aos nossos líderes Que estão aí colocando a mão na massa E muito obrigado por apostar no Tudo de Bom É verdade E também vocês viram fotos belíssimas de trabalho agora O estúdio Marcos Salles Que sempre acompanha a gente Tem gente que tá com a gente assim né Desde o início Desde o começo A Erika Rocha Gente a Erika É a design de interiores Ela que é responsável Ela e a equipe dela Vô 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 Mostra aí o trabalho da Erika Ela que é responsável Ela e a equipe dela assim Por criar O todo o nosso Tudo de Bom E também a Reveste né Que virou parceira do Tudo de Bom Amazonas Tem a camicada Muita gente legal Que a gente vai apresentando pra vocês No decorrer da semana Ô Alex Ô Estevam Ô Cris Diretores aqui ó Obrigada de verdade Por acreditar no nosso trabalho Toda a equipe que tá aqui E você Que tá aí em casa E não esqueceu da gente Ah que coisa boa Então a gente volta na próxima semana É não Pegadinha do malandro Eu achei Eu achei que ela tava falando sério Vai subir agora gente Muito obrigado Estamos de volta Finalmente Beijo A gente se encontra amanhã Até amanhã Tchau Fica aqui Tchau 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 Tchau!